Boa tarde a todos O CTG, Imigrantes e Tradição de Baxias do Sul Traz ao tablar do seu grupo veterano Que apresenta as danças da cana verde Da lancheira de caveirinha E encerrando com a chorosa E com vocês A invernada veterana do CTG Imigrantes e Tradição A dança da cana verde Primeiro, canta o violino Depois que o violino canta Dança os outros O sol Outra vez vai ter o rei Eu toquei a cana verde e senti palmos de fogo Eu toquei a cana verde e senti palmos de fogo E mandeiro e senti Gira e senti Gira e senti Gira e senti Cana do Canaria 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 Canaria Cana do 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 Canaria 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 Cana do Canaria 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 Canaria